E aí, Edu? Tudo joia. E aí, amor, como é que você está? Ah, tudo bem, melhor agora, né, que contigo. Eu tive recaída de gripe. Quebrei a unha. Nossa. Olha que beleza, gente, ó. Já não basta ela ter a recaída de unha, ela quebra a unha todinha, ó. Só sangue, ó. Olha só. A gente é assim mesmo, né? É, não tem jeito, né? São coisas que acontecem, né? Estamos encarnados, né? Então a gente está suscetível, né? Sujeito a qualquer hora, né? Exatamente, não deixar essas coisas afetar, né? O espírito, a mente, o astral. Agora, ó. Exatamente. Confesso pra você, também estou com a garganta inflamada hoje, então tudo bem. Tudo ótimo. Mas não pode deixar o astral, né? Aí fica afetado. E você vai dar dicas de presentes. Exatamente. Qual o presente certo pra cada mãe de cada signo, hein, gente? Isso. Já estou curiosa pra saber a mãe virginiana. É, vamos falar com as mães aí de ares a peixes, né? Vamos começar com a mãe ariana, né? Bom, normalmente a mãe ariana, ela é uma mãe que tem bastante disposição pra atividades físicas, né? Normalmente gosta de fazer uma caminhada, né? Uns exercícios. Ou se não faz uma atividade física, ainda assim, ela gosta de roupas, calçados, né? Mais esportivos, nos quais ela possa ficar mais à vontade. Então, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, voltado pra ginástica, uma roupa de ginástica, um calçado, né? Algo nesse sentido é bacana pra mãe ariana. E também, muitas mães arianas já gostam de roupas e calçados sofisticados, porque a ares é um signo ligado ao poder. Então, é uma forma delas afirmarem o poder delas, usando ali um salto alto, alguma coisa, né? De preferência em tons fortes, como o vermelho, que é uma cor ligada à ares. Então, a gente pode ir pelas duas vias. Ou uma via mais, assim, ginástica, né? Esportiva mesmo, malhação. Esportiva, exatamente, malhação. Ou uma via mais sofisticada aí pra essa mamãe. Vamos falar agora com a mãe taurina, né? É uma mãe que ela é elegante também, né? E, então, assim, tem que ser utensílios, roupas, né? Nos quais ela possa ficar bem. E é uma mãe que gosta de objetos, porque touro é o signo mais ligado à matéria, né? Objetos materiais. Então, mimos, né? Nos quais tenha, de repente, uma frase impactante, uma frase de carinho, uma frase de amor, pra ela colocar ali, do lado da cama, de repente, né? É algo que vai ser legal também, que ela vai curtir, né? Tem uma frase ali pensada pra ela. Então, tanto mimos e objetos assim, mas como touro também é um signo ligado à alimentação, então você dá um chocolate bacana, uma bebida, um vinho, um licor, também é algo que elas vão gostar. Ou, se não, levar, de repente, num restaurante, pra jantar num local super especial, super top. Aí, com certeza, as mães taurinas vão gostar, tá? Como touro é regido por Vênus, que é planeta ligado à beleza, então elas também curtem, assim, se você dá uma pulseira bacana, bonita, um par de brincos, joia ou semi-joia, também é algo que as mães taurinas gostam. Elas são mais apegadas às coisas materiais. Então, tem que dar alguma coisa bacana. Bom, vamos falar com a mãe geminiana, terceiro signo do zodíaco. Essa mãe, normalmente, é uma mãe mais descolada, porque gêmeos é um signo que, às vezes, é até mais amigo do que mãe, propriamente dito. Então, a mãe geminiana, muitas delas gostam de papear com os filhos ali, de igual pra igual, interagindo, buscando... Eu tenho um pai das minhas filhas geminiana, é bem isso. E ele é assim. É desse jeito mesmo, eles gostam de bater papo, saber como tá. Amigo. Amigo, não fica ali cobrando, dando lição de moral, nada disso. Então, você pode dar alguma coisa pra sua mãe, né, mais jovial também, como, de repente, né, é uma coleção aí de DVDs, um box, né, com alguma série específica, livros, são coisas que eles vão gostar bastante. Objetos criativos, porque gêmeos é o signo da criatividade, ou até um ingresso pra um show, um teatro, porque são mães que adoram socializar, saber o que tá acontecendo. Então, às vezes, elas têm amizade com pessoas que são mais jovens, são amigas dos amigos dos filhos também, que é uma tática excelente pra saber o que que tá rolando, né, o que que tá pegando. Então, coisas joviais aí pra mãe geminiana. Vamos falar com a mãe canceriana? Ah, essa é romântica, essa que é rosa, café na cama. Isso, café da manhã. Uma ótima pedida, né, sexta de café da manhã, uma ótima pedida pra mãe canceriana. Assim como a mãe taurina, gostam também de coisas ligadas à alimentação. Então, pode ir por essa via, ou se não, Nani, é uma mãe que até aceita coisas pra casa. Porque tem gente que fala, ah, presente pra casa é pra casa, não é pra pessoa, né, não é pra mãe. Agora, a mãe canceriana, ela já não liga, assim, se você trocar o sofá, um tapete, um item de decoração, um móvel, elas vão curtir bastante. É legal. Então, ou algo ligado à alimentação, né, ou se não, você pode fazer alguma coisa, assim, pra casa, que elas vão curtir bastante. Daí tem a mãe leonina. A mãe leonina já é mais sofisticada, né? Então, a gente já precisa tomar um pouquinho de cuidado. Ao dar um presente, uma roupa, um acessório, você tem que pensar em algo que ela possa se sentir mais poderosa, mais impactante, que ela vá gostar de utilizar, e sentir que aquilo ali tá dando uma aumentada na autoestima dela. Então, tem que ter cuidado aí, né? Pode dar pulseiras, né? Pode dar alguma joia, alguma semijóia, alguma roupa, mas você tem que pensar em algo que ela vai se sentir ali empoderada, né, ao estar utilizando aquilo. Então, pode ser também óculos de sol, pode ser chapéu, pode ser brincos, pode ser bolsa, mas sempre alguma coisa que você pensa, assim, que você veja ela usando e pense, isso é pra ela, né? E que ela vá se sentir mais especial. Chegamos na mãe virginiana. Chegou, né? Vamos falar com elas, exatamente. Bom, a mãe virginiana, ela, virgem, assim como capricórnio, é o signo mais profissional que tem. Então, assim, pode-se pensar em alguma coisa ligada ao trabalho, pra mãe virginiana, ou que ela possa utilizar no trabalho, ou na mesa, ou algum objeto ligado à profissão, mas você também pode ir em vias de roupas. Nesse caso, tem duas nuances que a gente costuma destacar. Uma é roupas voltadas para o dia a dia, né, que vai facilitar a rotina dela, pra ir buscar filho na escola, levar, então pode ser coisas, assim, mais básicas, como jeans, por aí vai. E outra coisa... Moletom. E outra coisa também é algo que reforça a elegância, porque virgem também é um signo voltado à beleza. a elegância. Então, ou a gente vai por essa via, assim, mais elegantona, ou uma coisa dia a dia, rotina, né, que ela possa ficar à vontade pra poder executar as tarefas dela. Ou alguma coisa que ela possa usar no trabalho, ou que vá facilitar a rotina. Mães virginianas, donas de casa, alguma coisa que facilite a rotina dela também, ao executar as tarefas, ela também vai curtir, tá? Pronto, vai a dica lá em casa, né, gente? Se estiver vendo aí uma bolsa da Chanel, é o rosê, que eu tô meio assim, entendeu? Isso, elegante. O bom óculos também que eu gosto. Exatamente. Chegamos nas mães librianas. Libra é o signo ligado à decoração, ligado à beleza. Então, alguma coisa pra decoração de ambiente, da casa, elas vão gostar. Mas, além disso também, se a gente for falar da parte do corpo, que Libra se relaciona, é a pele. Então, coisas pra pele. Então, hidratante, esses kits que tem com creme pra mãos, creme pra rosto, né? O que o Peter fez ali, você viu? Exato. As coisas que o Peter ensinou, perfeito. Super indicado aí pra mãe libriana, né? Alguma coisa pra pele, sabonete líquido também, todas essas coisas, são bacanas de dar de presente. Hidratante, creme, ou itens de decoração. Coisas também pra beleza, mas que ela possa usar assim na pele, como maquiagem também, são coisas recomendadas aí pra mãe de Libra. Chegamos na mãe escorpiana, que é um pouco mística, assim como a mãe pisciana. Então, nós podemos dar algum item, como, de repente, aquelas velas perfumadas, né? Alguma coisa de aromaterapia também, que elas vão gostar. Aromatizadores de ambientes, né? Aqueles sprays de ambiente. Óleo essencial pra elas usarem, né? De repente, pra poder perfumar mais um local. Então, isso é bacana. Ou, se não, objetos e roupas, assim como ares, que reafirmem o poder. Porque escorpião é muito ligado ao poder. Ela precisa se sentir poderosa, dominante, impactante. E daí, cores fortes, como o preto e o vermelho, são cores indicadas. Escorpião também é um signo que refaz as energias, né? Que renova as energias da transmutação. Então, por exemplo, algo que a ajude nisso, como um dia inteiro num spa, ela iria adorar também bastante. Bom, qualquer mãe gosta. Mãe escorpiana. Bom, a mãe sagitariana, ela gosta de coisas ligadas a aventuras ou viagens, que sagitário é o signo das viagens. Então, uma mochila, uma bolsa, pra ela poder fazer as aventuras dela. Um tênis também mais esportivo, mais ligado aí às aventuras, vai ser bacana. Ou um pacote de viagem também, que ela vai adorar. Nem que seja um passeio, né? Pra mais perto, mais próximo, tá? De repente, pro interior, né? Ou, se não, uma viagem mesmo, que ela curta fazer e que vai realizar um sonho de conhecer um lugar, também é recomendado pra essa mãe. Daí, nós temos a mãe capricorniana. Capricórnio é um signo metódico, organizado também, muito responsável e muito comprometido com o trabalho. Então, por exemplo, um relógio bonito pra ela usar, pra se organizar nos horários, uma agenda, uma maleta pra levar os itens pro trabalho. Todas essas coisas, ou se não, objetos ligados à profissão, ela vai curtir. Um anel ligado à profissão dela, um objeto que tem algum símbolo da profissão, a mãe capricorniana, ela gosta dessas coisas ou que facilite a organização dela e fortaleça ali a imagem profissional que ela quer passar. Daí, chegamos na mãe aquariana, que também é jovial, como a mãe geminiana, é despojada. Então, roupa tem que ser despojada se for dar de presente. Pode dar umas coisas diferentonas, né? Que elas gostam, umas cores diferentes, né? Aquelas cores florescentes, verde-limão, são cores aí que aquário gosta, roxo, violeta, cores diferentes. Agora, acessórios tecnológicos também, porque é o signo ligado à modernidade. Então, assim, um tablet, um aparelho ali pra poder, de repente, facilitar o dia a dia, aqueles relógios modernos, sabe? Que tem, que faz um monte de coisa, né? Então, assim, tudo ligado à tecnologia, notebook, celular novo, tudo isso, a mãe aquariana vai curtir bastante. e chegamos no último signo do zodíaco, que é a mãe pisciana. Essa não é uma mãe tão exigente como a mãe leonina, né? Pra ela, se você dá alguma coisa que, mesmo que você tenha feito, um carinho, um artesanato, alguma coisa que você saiba fazer, um cartão, uma cartinha, flores ali pra ela, um cartão bem bonito, se você for bom nas palavras, no carinho, no afeto, ela já vai ficar profundamente contente. Mas coisas místicas também são indicadas. Então, assim, livros de autoajuda, livros de espiritualidade, oráculos também, então, você pode dar um tarô, um livro, como o Peixes gosta muito de ajudar o outro, um livro de autoajuda, coisas do tipo, também é bem recomendado pra mãe pisciana, que ela vai curtir bastante. Oi! Legal, né? Dicas aí, né? Dicas poderosas, né? A gente vai ter que dar presente ao pessoal, a maioria aí no final de semana, mas também, se você não tiver mais a sua mãe entre nós, acende a sua velhinha no altar pra ela, envia boas energias, a sua gratidão por tudo que ela fez, tudo que ela colaborou, né? Na sua criação, na sua existência, põe umas flores ali no seu altar pra ela também e certamente, de onde estiver, vai receber isso, o seu carinho, a sua energia. E as redes sociais, Edu, vamos convidar todo mundo pro Insta? Sim, Edu Scarfon no Instagram, tem dicas diárias que eu tô pondo lá. Tá colocando mesmo, gente? Pode seguir, arroba Edu Scarfon. Isso, a Nani me cobrou, tô pondo lá todo dia e daí lá tem o WhatsApp também pra você saber informações sobre os atendimentos de Tarô comigo que eu faço tanto à distância, né, por Skype, como também pessoalmente. Certo, 973745755, isso aí. Tá certo, então nós vamos pro intervalo comercial, Edu Scarfon depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho